A professora de 48 anos está assustada. Ela voltava para casa em um bairro vizinho quando foi surpreendida por dois criminosos armados, por volta das seis e meia da manhã. Eu girei rápido o volante, ele viu que eu estava manobrando para voltar, aí ele empunhou as duas mãos na arma e acelerou o passo, aí eu engatei a segunda e acelerei mais rápido ainda. Aí eu vi que ele estava correndo pela janela do carro, eu vi que ele estava correndo na minha direção. Ele disparou três vezes, mas eu consegui acelerar, ele não conseguiu me atingir e eu comecei a sinalizar para os outros carros que estavam vindo, piscando o farol, fazendo sinal com a mão, gritando, buzinando. Alguns perceberam que tinha perigo lá atrás. No veículo também estavam as filhas da professora. As garotas de 13 e 16 anos ficaram desesperadas com os tiros. Começou a atirar, deu os três tiros, eu falei para elas para abaixarem, elas abaixaram, e elas preocupadas com o parente, falaram assim, mamãe, a gente tem que avisar. Falei assim, não, liga para a polícia, liga para o 190. Aí a gente ligou para o 190, ela colocou eu em contato com a moça do Ciodes, e a moça que me atendeu, ela só falou assim, senhora, procura um lugar seguro. A ligação foi feita às seis e trinta e três da manhã. Uma hora antes, o sobrinho da professora também escapou por pouco dos bandidos. Tinha um carro na minha frente, ele parou e começou a dar ré desesperadamente. Aí ele parou do meu lado, abaixou o vidro e falou, rapazão, passe aqui, você deu um tiro. E eu olhei para o carro dele, eu vi o buraco de bala, um parabriso do carro dele. Então, assim, imediatamente eu manobrei o meu carro e voltei, né, porque minha esposa e minha cunhada ficaram desesperadas. De acordo com os moradores, os tiros foram efetuados bem aqui neste ponto do bairro Novo Horizonte, em Cariacica. Foi no mesmo local em que o sargento Neilton Santos foi assassinado. Quem foi alvo dos criminosos acredita que o assassinato poderia ter sido evitado. Demorou praticamente duas horas e a polícia não veio, não apareceu, não fizeram nada. E os caras ficaram dando tiro ali. E eu fico imaginando, talvez, se a polícia tivesse agido antes, talvez, né, o rapaz que morrer poderia estar vivo ainda, né. É uma rua perigosa, é uma rua principal, é a rua do ônibus, que é um ônibus que passa cheio. Os ônibus que vêm do terminal para o bairro de cá, eles vêm sempre cheio. Então, é um perigo constante. Eu já vi mais de um assassinato, vou para te contar uns três.